Olá meus queridos amigos, eu estou muito contente de estar aqui novamente para vos apresentar o óleo essencial do Terra, Cássia. Mais um óleo essencial que eu estou super apaixonada. Porque este óleo essencial, além de nos ajudar muito a nível físico, também nos vai ajudar de uma forma estrondosa a nível emocional. A nível físico vai nos ajudar com quaisquer problemas que nós tenhamos a nível da distão, do estômago, por exemplo, quando estamos com vómitos. Ou quando o estômago, sentimos que ele está perturbado. Podemos utilizar este óleo essencial para nos ajudar a acelerar a digestão e a reforçar. Se também precisamos de uma desintoxicação, se estamos com algumas, sentimos algumas inflamações a nível dos ouvidos, da garganta, dos pulmões, podemos também utilizar este óleo essencial. E se vocês me perguntarem como é que podem utilizar este óleo essencial, é só utilizarem uma cápsula vegetal. que eu vou buscar, mas vão cair. Estão esquecendo sempre dos outros utensílios. Então, vocês podem pegar numa cápsula, estas cápsulas fenomenais, é só colocarem aqui o óleo essencial. Podem pôr uma gotinha, duas gotinhas. E, com água, botam o óleo essencial para baixo. Este óleo essencial, também é como ele é quente. Pois, meus queridos amigos, tenham cuidado ao utilizar este óleo essencial. Porque, se já me aconteceu, se vocês, por exemplo, tiverem um óleo essencial nos vossos dedos e colocarem, por exemplo, na cara, pode irritar. Podem ficar com aquele vermelhão. Pronto, passa no estante, não é? Mas pode acontecer. Então, como este óleo essencial é quente, vai nos ajudar também no inverno a aquecer. Vocês podem colocar no vosso difusor, podem colocar num roll-on, que eu não tenho aqui também, mas eu já mostrei nos outros vídeos. Num roll-on, vocês podem colocar umas gotinhas deste óleo essencial, por exemplo, umas 10, não é? Consoante, se for para vocês adultos, não é? Isto é tudo consoante a regra das diluições. Mas, num roll-on, podem colocar este óleo e colocar na base dos vossos pés. E logo aí também vão ajudar a aquecer o vosso corpo. Eu adoro utilizar este óleo essencial também no difusor. Gosto mesmo do cheiro da cássia. A cássia, para vos dizer como é que eu identifico o cheiro, é muito parecido à canela. E para mim, que eu adoro canela, adoro este cheiro. Mas temos de ter cuidado, por um lado, ao colocar com outros óleos essenciais. Porquê? Como ele é muito forte, vai-se confundir um bocadinho juntamente com os outros óleos essenciais. Por isso, não podem usar muito este óleo. Porque pode transparecer mais este cheiro do que os outros. Agora, vai-vos ajudar, se vocês têm que... Tenham não, mas... Sentem que têm a necessidade de utilizar um óleo essencial. E não gostam do cheiro, também podem utilizar este óleo porque ele vai disfarçar. Como é que eu utilizo mais este óleo essencial? Adoro colocar na minha água. A água fica saborosa, com aquele sabor a canela, sente-se mesmo. E doce. Que eu adoro. E o que é engraçado é que este óleo essencial me faz... Trouxe-me uma memória. Na altura em que eu bebia bebidas alcoólicas. Porque eu já... Por volta de 4 anos que eu não... Não... Sim, não coloco uma gota de álcool no meu corpinho. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha história, eu tenho vários vídeos no meu outro canal. Porque neste canal é mais baseado nas minhas experiências com os óleos essenciais. E qual foi a recordação que este óleo essencial me trouxe? Foi o Gold Strike. Não sei se vocês conhecem esta bebida, mas ela é doce, é picante e fez lembrar este óleo. E eu gostava. Portanto, também gosto de colocar na minha água. Depois, a nível emocional. A nível emocional é espetacular. Este óleo essencial vai nos ajudar a ter coragem. Sim. A enfrentar os nossos medos. Mesmo que tenhamos medo. Mesmo que tenhamos o receio de errar. Nós vamos conseguir dar os passos necessários para enfrentar o nosso medo. E para quem é também tímido, para quem não gosta de ser o centro das atenções, este óleo essencial vai vos ajudar também a ultrapassar este desafio. Porque ao tempo, vocês vão se sentir mais desinibidos, com mais vontade de expressarem aquilo que vocês são, independentemente do que os outros possam dizer acerca de vocês. que possam vos criticar e vão se sentir bem na vossa pele. Vocês vão começar a ver o vosso brilho. Eu estou a vos a dizer isto porque também senti isto na minha pele. Eu já há algum tempo, pronto, que utilizo técnicas que me ajudam nesse sentido. E já ultrapassei muitos desafios que me fazem estar no centro das atenções. Mas este óleo essencial vai-me reforçar e também lidar com algumas situações que eu ainda tinha receio de ser o centro das atenções. E vai-me também ajudar a perceber que eu sou importante. Que eu sou importante e apesar de que outras pessoas possam achar o contrário, que eu de antes tinha muito medo de crítica, mas não no sentido de ouvir a crítica, mas no sentido de ser humilhada, de ser rebaixada e agora penso que isso esteja mais ou menos controlado. Não digo que seja controlado porque os óleos essenciais não nos ajudam a controlar. Ajudam-nos a ultrapassar e ficamos realmente com a energia que nós precisamos para nos sentirmos bem numa determinada situação num certo desafio que anteriormente, por mais que nós fizéssemos para ultrapassar esse desafio ou por mais que nós fizéssemos para controlar, nunca estava em equilíbrio. E chega um ponto que vocês sentem esse equilíbrio nessa determinada situação, nesse determinado padrão. Por isso é que eu também adoro e sou apaixonada por este óleo essencial. E o que é engraçado é que quanto mais nós utilizamos os óleos essenciais, mais vamos restaurando certas energias em nós. e mais nos vamos sentindo melhor connosco próprias. E a intuição também começa a ficar mais apurada. E é engraçado que existe muito material de apoio. E no livro das unções, que por acaso tenho aqui, eu já falei sobre ele, ele fala no livro que este óleo é bom para ser utilizado juntamente com o gengibre. E é engraçado que antes de eu saber, eu juntei o gengibre e a acássia. Portanto, ao utilizarmos os óleos essenciais, também nos ajuda com a nossa intuição. Eu acho que nos ajuda em todos os aspectos. Para ser sincera, à medida que nós vamos utilizando cada óleo, para cada desafio, para cada obstáculo, vamos conseguindo ser o que nós realmente somos. A nossa essência. E além disso, este óleo essencial ajuda-nos a descobrir os nossos talentos. E a brilhar junto com eles. Por isso é que vocês me viram tão entusiasmada ao falar deste óleo essencial, logo de início. Portanto, meus queridos amigos, se vocês gostaram de mais este vídeo, embora eu tenha oferecido um bocadinho a energia deste óleo essencial, coloquem um gosto, se gostaram. Coloquem nos comentários também, se já tiveram alguma experiência com este óleo essencial. Partilhem. E até ao próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau! Ah, e é bom para o lípido. Ah, e é bom para o lípido.